Na Léo, o profissional encontra tudo o que precisa para garantir a qualidade do seu projeto. Para diferenciar ainda mais o seu projeto, na Léo você encontra os cabideiros iluminados da Arte Tílica. Os cabideiros são desenvolvidos em perfil de alumínio anodizado, acrílico difusor translúcido e ponteiras cromadas. São ideais para o interior de closets, pois destacam a coloração das roupas. Possuem baixo consumo de energia e suportam até 10 kg. São indicados para painéis de 15 a 18 mm. Você encontra os cabideiros nas versões com acionamento por sensor e por interruptor. Nos tamanhos 515 mm, 615, 715, 815, 915, 1015 e 1115 mm. Acompanham também um conversor automático bivolt, uma calha passa-fio de 500 mm, dois parafusos e manual de instalação. Para instalar, primeiro desligue a chave geral de energia. Depois, faça os furos correspondentes ao cabideiro. E fixe-os com parafusos. Música Aplique a calha passa-fio e passe a fiação do cabideiro por ela. Música Conecte os cabos do cabideiro nos cabos do conversor. Música E pronto! Na Léo, você encontra todas as ferragens que precisa para deixar o seu projeto ainda mais perfeito. Fale com o seu vendedor! A Léo, você encontra todas as ferragens que precisa para deixar o seu projeto ainda mais perfeito.